Igreja Santa, a cidade dos cristãos, que meus filhos, hoje e sempre, vivo a todos como irmãos. Com nossas irmãs e com os nossos filhos, nós vivemos aqui. Com os nossos irmãos sofridos, nós vivemos aqui. Com os pais que sopem ao aval, nós vivemos aqui. Com os pais que sopem em missão, nós vivemos aqui. Igreja Santa, em todo o Senhor. Glória a Ti, Igreja Santa, que meus filhos, hoje e sempre, que meus filhos, hoje e sempre, nós vivemos aqui. Nós vivemos aqui. De nossas escovas e nossos palco, nós vivemos aqui. Amém. 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 Amém.